Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia de anúncio dos municípios aprovados na primeira fase do processo seletivo Avançar Cidades Saneamento e do lançamento da segunda fase do projeto. Sobre esse assunto nós conversamos agora com o repórter Ney Pereira que tem os detalhes. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, o programa Avançar Saneamento contempla sete modalidades na área de saneamento básico. Nesta cerimônia de daqui a pouco serão assinados 83 contratos no valor de R$ 1,7 bilhão, referentes à primeira fase do programa que foi lançada em dezembro do ano passado. E nesse evento de daqui a pouco será lançada também a segunda fase do programa. Nesse caso, o orçamento será de R$ 3,5 bilhões. O programa vai atender a todos os municípios do país, sendo que cada um deles pode apresentar uma proposta para cada modalidade. O valor mínimo do financiamento será de R$ 200 mil. O cadastramento das propostas será por meio de cartas consulta e o formulário está disponível no site do Ministério das Cidades. Esse evento será às 11 horas da manhã e terá transmissão ao vivo aqui da TV NBR. E o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta o serviço de transportes por aplicativo, como Uber, Cabify e Pop 99. Pela nova legislação, cabe agora aos municípios e ao Distrito Federal fazer a fiscalização desse tipo de serviço. Entre as exigências está a contratação de seguro de acidentes pessoais para passageiros e o motorista também vai ter que contribuir com o INSS. Os motoristas terão que ter a carteira de habilitação categoria B ou superior e constar no documento que exerce a atividade remunerada. Quem descumprir será caracterizado como transporte irregular e poderá sofrer multas e ter o veículo apreendido. Volto com você, Carol. Obrigada, bom trabalho para você, Ney. Mais um trecho da obra de duplicação da rodovia BR-101 foi entregue para a população. A estrada liga Maceió a Recife. Agora já são quatro capitais no Nordeste interligadas em via duplicada. Natal, João Pessoa, Recife e Maceió. O empreendimento traz segurança aos motoristas e melhora o escoamento da produção agroindustrial da região. Com a entrega deste trecho na BR-101, agora as capitais Maceió e Recife ficam interligadas em pista duplicada. No total, foram investidos nessa área 300 milhões de reais. As obras incluem a duplicação da pista e a requalificação do pavimento. A BR-101 é a principal via de interligação do Nordeste brasileiro e fundamental para o turismo e para o escoamento da produção agroindustrial de açúcar e álcool da região. Com a entrega deste trecho da obra entre Rio Largo e a cidade de Joaquim Gomes, a rodovia chega a 156 quilômetros de pista dupla no estado. A BR-101 é uma rodovia de 1.400 quilômetros que nasce lá no Rio Grande do Norte e vai até Feira de Santana na Bahia. A sua duplicação estava paralisada quando nós assumimos o Ministério dos Transportes. Retomamos nove lotes, o último lote de Pernambuco, três lotes aqui em Alagoas, dois lotes em Sergipe e quatro na Bahia. José mora na região e estava há anos desempregado. A obra, como conta, foi uma oportunidade para ele e muitos moradores arrumarem um emprego. Pessoas que estavam também desempregadas, igual a mim, pessoas que precisavam desse emprego, precisavam trabalhar. Então abriu uma porta para muita gente. Quem também está orgulhoso com o trabalho realizado na obra é este operador de máquinas. Vai ficar na história, viu? Eu vou passar com meus filhos aí e vou usar, meu filho, trabalhando nessa obra aqui. Foi o seu pai que construiu aí, mas o resto da galera que estava com ele. Olha aí, tudo bonito aí. Com a obra de duplicação, a ideia é melhorar a segurança para o condutor e trazer mais economia para o transporte rodoviário. Antes era uma pista estreita, a gente perdia muito tempo para fazer ultrapassagem, os caminhões. Então hoje, como ela é uma pista duplicada, uma pista nova, tem sinalização e aí melhorou bastante para a gente que trafega constantemente, vem praticamente na estrada o dia todo. Anda com mais confiança, né? Em caso de, se a gente precisar ultrapassar outro veículo, também com mais confiança. E com certeza a duplicação facilita bastante e ajuda bastante. Bastante acidente, colisão de frente, tinha bastante. Como a pista passava beirando a cidade ali, tinha muita criança, muita curva, muito perigoso. Aí os carros tinham bastante colisão de frente. A duplicação da BR-101 está entre os 218 projetos do programa do governo federal Agora é Avançar no Estado. Lançado em 2017, o programa propõe mais investimento e desenvolvimento em vários setores do país. Uma determinação do presidente Temer foi retomar as obras paralisadas. E creio que aqui é um exemplo muito gritante desta política que adotamos para não só recuperar o investimento já feito, como também evitar que se gastasse muito mais em obras que, por terem ficado paralisadas, geram despesas de necessidade. Para reduzir o custo do cartão de débito para o comércio, o Banco Central diminuiu taxas cobradas dos lojistas pelas operadoras de cartões. A ideia é que esses valores sejam repassados ao consumidor e, com isso, incentivar o uso do cartão de débito. A tecnologia muda o hábito das pessoas. Até na hora de fazer compras, no lugar do dinheiro de papel, o consumidor usa cada vez mais o dinheiro de plástico. O cartão é um dinheiro hoje em dia, né? Então ele nunca está com dinheiro na mão. Ele está sempre com débito ou com crédito. Agora, esta tendência do mercado passa a ter uma nova regulamentação. O Banco Central vai limitar as taxas cobradas dos lojistas pelas operadoras de cartões de débito, que é uma modalidade de compra à vista. Quando o consumidor compra no débito, a empresa que presta o serviço cobra uma taxa do banco, que repassa este custo ao lojista. A cada operação, a tarifa varia de 0,82% a 1,12% do valor do produto. A partir de 1º de outubro, esta taxa vai variar de 0,5% a, no máximo, 0,8%. Queremos incentivar a maior utilização do cartão de débito e caminhar para que o cartão de débito seja um instrumento de pagamento e o cartão de crédito seja mais uma operação para crédito. Com a medida, o Banco Central espera que o custo do lojista seja menor, o que pode fazer que o preço final ao consumidor também tenha uma queda. Para nós, lojistas, vai ser bom e para o cliente também, porque a gente pode aumentar o desconto. Se eu dava 5%, eu posso dar 8% a 10%. Vai ser positivo sim para nós, lojistas, e para os clientes também, que ele vai ter um poder maior de briga na hora de negociar mesmo. Ele vai ter um poder na mão. E como é no bolso que o consumidor sente mais, esta professora não tem dúvida. A medida vai incentivar o maior uso do cartão de débito nas compras. Vai aliar a segurança de usar um cartão e a economia de você estar comprando um produto, às vezes até com desconto maior. Então, vale a pena sim. As Forças Armadas fazem hoje uma operação conjunta com policiais no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A operação é uma das medidas da Intervenção Federal da Segurança Pública do Estado. Os militares fazem cerco, estabilização da área e liberam vias. Os policiais civis cumprem mandados de prisão e os policiais militares realizam bloqueios para evitar a fuga de criminosos. Participam da ação 3.900 homens, sendo 3.400 militares, 150 policiais militares e 350 policiais civis com o apoio de blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia. Segundo o comando, durante a ação, não vai haver interferência nas operações dos aeroportos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho